Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Pensando no futuro, mudanças nas regras de aposentadoria podem incentivar a procura por fundos privados. Os detalhes do projeto que altera a contribuição previdenciária no Rio Grande do Sul. Polícia Federal prende professores da URGS acusados de desviar verbas de bolsas de estudos. Sancionada a lei que regulamenta o transporte por aplicativos na capital. Prefeito eleito de Porto Alegre anuncia redução no número de secretarias. E o projeto que leva alegria e autoestima a pacientes com câncer no Vale dos Sinos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mudanças na previdência dos servidores públicos gaúchos, entre elas a elevação da alíquota de contribuição, integram o pacote do governo que tramita na Assembleia Legislativa. Para o Executivo, as alterações são necessárias para dar sustentabilidade ao regime previdenciário num contexto de crise financeira. As propostas, no entanto, são criticadas pelos representantes dos trabalhadores. A principal mudança proposta pelo governo aumenta a contribuição previdenciária de 13,25% para 14%. A alteração geraria uma receita de 130 milhões de reais ao estado, que todo ano amarga um déficit previdenciário de quase 9 bilhões de reais. Hoje, com grave desequilíbrio, já foi tornado público o valor, nós vamos atingir esse ano mais de 8 bilhões no desequilíbrio previdenciário. E nós estamos propondo uma série de medidas que, em conjunto, vão ajudar a minimizar esse valor, que é, ao fim e ao cabo, cobrado não apenas do próprio servidor, mas também das gerações futuras e da própria sociedade. Outra mudança que tem chamado a atenção transforma a licença-prêmio em licença-capacitação. Nesse caso, os servidores poderiam utilizar o tempo de dispensa a cada 5 anos em cursos de aperfeiçoamento profissional por até 3 meses. Diferente do que ocorre hoje, o benefício não seria acumulativo. O novo modelo também regulamenta o teto da Previdência, estabelecido na Constituição Estadual. Com isso, o limite para pensionistas que acumulam benefício com outros rendimentos do serviço público seria de R$ 30.471,11. Fizemos um levantamento no Instituto de Previdência, isso envolve 252 casos e que estão recebendo, percebendo, acúmulos de pensão vitalícia, com pensão normal, com aposentadoria ou, eventualmente, até mesmo com salário de servidor ativo. Mas, apesar do discurso de austeridade econômica adotado pelo governo, o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Estado considera o aumento da contribuição previdenciária uma afronta ao funcionalismo. Se nós somarmos esses 14%, mais o imposto de renda, mais a contribuição para a saúde, enfim, o salário do servidor vai ficar reduzido a pouco mais de 50%. Então, com os atrasos sistemáticos, com a não obtenção de correção salarial, isso vai tornar exatamente, que é o objetivo do governo, tornar desinteressante o exercício da função pública. E a Previdência também está na mira do governo federal. A reforma proposta pelo Palácio do Planalto, que eleva o tempo de contribuição e a idade mínima da aposentadoria, deixou muita gente preocupada. Apesar da polêmica, a necessidade de mudanças parece inevitável. E nesse novo contexto, os planos de Previdência Complementar são apontados como uma alternativa, especialmente para quem trabalha por conta própria. O Diogo tem 28 anos, considera importante e pagava o INSS até o ano passado. Mas ficou desempregado e com a carteira vazia. Teve que se virar e está trabalhando na rua. Existe hoje em dia uma grande porcentagem de brasileiros, de gaúchos, que trabalham sem carteira assinada. E esses aí, na verdade, são prejudicados. Tem um monte de gente que trabalha na rua, trabalha como vendedores autônomos, e não consegue pagar o INSS. Pois a reforma da Previdência proposta pelo governo federal aumenta o tempo de contribuição. De 15 para 25 anos. Também aumenta a idade mínima de aposentadoria, para os 65 anos de idade. Para o trabalhador com carteira assinada, a contribuição é compulsória. Mas muita gente, principalmente os autônomos, está se perguntando se vale a pena pagar a Previdência Social ou investir em complementação. Normalmente, quem trabalha, principalmente autônomo, ou paga um título mínimo de Previdência, não vai conseguir se aposentar. Então, o meio hoje que eu e muitos colegas buscam é trabalhar por conta. Investir em algum negócio que tu consiga trabalhar por casa, trabalhar com a família, e deixar aquilo como uma forma de sustento. Eu tenho 25 anos, eu nunca tive carteira assinada ainda. Estou vivendo de estágios e bolsas de iniciação. Não sei como é que vai ficar. Planejo para o futuro conseguir fazer alguma Previdência privada, alguma coisa assim. O diretor adjunto de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário avalia que a reforma proposta, se aprovada, tem outro ingrediente a ser considerado em busca de alternativas. O teto para a aposentadoria, de R$ 5.189,82. As pessoas que forem se aposentar ou perceber os benefícios da Previdência estarão limitadas a esse teto. Em alguns casos, muito abaixo desse teto. Porque, por exemplo, as alterações na pensão demonstram que ela poderá ser, inclusive, menor que o salário mínimo. Então, evidentemente que a Previdência complementar começa a surgir como uma alternativa. Como uma alternativa frente, digamos assim, a essa redução ou precarização da proteção social. A Previdência privada tem diversos produtos, mas o importante é saber que a partir de R$ 60,00 você já pode fazer uma Previdência. O que nós recomendamos é que essa Previdência seja o quanto antes, porque o ideal é o primeiro emprego, a gente sempre fala, o ideal é o primeiro emprego, o primeiro Brasil Prev, e o importante é começar antes para ter uma contribuição menor. Se você começa muito mais tarde, o teu esforço, a tua contribuição terá que ser maior para atingir o seu objetivo. Mas o especialista alerta que a Previdência privada tem naturalmente mais riscos que a pública. O benefício, via de regra, praticamente em todos os casos, está atrelado ao que foi acumulado. Então, acabou o valor, não tem mais o valor para pagar o benefício, não paga mais o benefício. Além de não ter a garantia do Estado. A produção industrial gaúcha acompanhou a tendência nacional e recuou 1% em outubro, na comparação com setembro, depois de dois meses consecutivos de alta. Conforme o IBGE, as maiores influências negativas sobre o indicador vieram dos segmentos de fumo, veículos, material plástico e derivados de petróleo. Já o melhor desempenho aconteceu no setor de máquinas e equipamentos. Em 2016, a produção da indústria gaúcha acumula retração de 4,6%. Na região metropolitana, a previsão para este fim de semana é de tempo instável no sábado e predomínio de sol no domingo. Amanhã, a máxima chega aos 29 graus em Porto Alegre. Já em Novo Hamburgo, faz calor de 30 graus e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Mesma condição no litoral norte. Entre a Mandaí, os termômetros marcam de 20 a 27 graus. No domingo, o tempo abre e a temperatura sobe. Academia do Crime. A Operação PHD da Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de desviar recursos de bolsas de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre elas estão três professores. Também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva. Em nota, o Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior do Estado informa que está acompanhando os fatos relacionados à ação da Polícia Federal e aguarda o esclarecimento das investigações. A entidade ressalta que não se pode macular o importante papel social na educação pública que a URGS desempenha. A operação aconteceu simultaneamente em Porto Alegre, Canoas e Pelotas. Seis pessoas foram presas. Três professores e um funcionário ligados à URGS, uma professora ligada a Unicinos e um funcionário terceirizado. A investigação constatou a associação criminosa em projetos relacionados à área de educação em saúde, com desvio de recursos do Programa de Extensão em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Até agora já foi constatado um rombo de 5,8 milhões de reais. Bom, as fraudes se davam no âmbito da universidade, em Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que é um convênio do Ministério da Saúde com uma fundação de apoio à universidade. E se davam de várias formas. A primeira delas era a criação de vínculo fictício com os programas de pós-graduação e a atribuição de bolsas para essas pessoas. Essas bolsas, em alguns casos, eram repassadas na integralidade para os coordenadores do curso de pós-graduação. Outras eram repassadas parcialmente. Havia também desvio de recursos por pagamentos de recibos de autônomos, de áreas fictícias e outros artifícios. Entre outros crimes, a fraude envolve a apropriação de valores de bolsas de estudo por pessoas que não estavam fazendo a pós-graduação mestrado até o pagamento de serviços de reforma e arquitetura com o dinheiro das bolsas de ensino. Devido às irregularidades, alguns títulos concedidos no período também podem ser revogados. Vamos investigar a extensão dessas fraudes e verificar quais os alunos que efetivamente não cursaram os cursos regularmente, não tiveram admissão regular e não tiveram aprovação e nem frequência. Isso vai ser encaminhado para que o Ministério Público tome as medidas administrativas e cíveis. E a parte criminal das fraudes fica conosco. A Polícia Federal suspeita que o golpe esteja acontecendo também em outros estados brasileiros. Prefeitura de Porto Alegre destrói milhares de produtos piratas. Um rolo compressor inutilizou hoje mais de 77 mil mercadorias falsificadas, apreendidas por equipes de fiscalização da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio. Entre os artigos destruídos estão telefones celulares e acessórios, CDs, DVDs, relógios de pulso, óculos de sol e de grau. Os itens foram recolhidos entre janeiro de 2015 e novembro de 2016. O fim de semana vai ser de sol e calor no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, os termômetros marcam 33 graus durante a tarde de sábado. Em São Borja, o céu fica parcialmente nublado e a temperatura varia dos 20 aos 32. Tempo firme e poucas nuvens também em Alegrete. A máxima chega aos 31 graus e o calor ganha força no domingo. E ainda nesta edição, conheça um projeto que estimula a autoestima de pacientes com câncer. E depois do intervalo, prefeito eleito da capital anuncia redução no número de secretarias. Nós já voltamos. No centro do estado, ainda podem ocorrer pancadas de chuva na manhã de sábado. Depois, o tempo começa a firmar. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura chega aos 28 graus. Já em Santa Maria, a máxima vai aos 30. A previsão é de chuva passageira e em pequena quantidade. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde faz calor de 29 graus. No domingo, esquenta mais e o sol predomina em toda a região. Ao contrário do Brasil, onde a inflação recuou em novembro e atingiu o menor patamar para o período dos últimos 18 anos, na capital gaúcha, o índice de preços ao consumidor amplo acelerou. A taxa calculada pelo IBGE fechou o mês passado com variação de 0,37% contra 0,25% em outubro. As maiores pressões sobre o indicador vieram dos setores de despesas pessoais e transportes. Já as menores variações foram a dos alimentos e da comunicação. E o prefeito eleito de Porto Alegre vai mudar a estrutura do Executivo Municipal. As alterações anunciadas por Nelson Marquesan Júnior prevêem a redução no número de secretarias. As atuais 29 secretarias vão ser reduzidas para 15. O projeto vai ser enviado segunda-feira para a Câmara de Vereadores, que precisa aprovar as mudanças. Também na próxima semana, o novo prefeito começa a anunciar os primeiros nomes do secretariado. Secretarias como as de Turismo, Direitos Humanos e Defesa Animal serão incorporadas às novas supersecretarias, como Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. Marquesan Júnior não detalhou quantos cargos de confiança serão cortados. Na campanha eleitoral, ele prometeu cortar 6% do total de cargos. A ideia central da reorganização administrativa é que a gente tenha mais fluência na apresentação de soluções das demandas diárias, das demandas de médio e de longo prazo de visão de cidade. Então, na verdade, não são cortes, na verdade, não é um enxugamento. É uma reorganização dentro daquilo que a gente acha que torna a máquina pública mais ágil, mais eficiente, mais coerente. As divisões, secretarias, não foram feitas por poder partidário, por poder político, foram feitas por ênfase numa visão ampla daquela estrutura pública, daquele serviço, daquela atuação da máquina pública municipal. Torneira Seca. 17 bairros da capital estão sem água devido a um grave problema eletromecânico na estação de bombeamento Cascatinha, a principal do sistema Menino Deus. Conforme o DMAI, o conserto é demorado, por isso, o fornecimento deve voltar ao normal somente amanhã. Nas áreas mais altas e nas pontas do sistema de distribuição, a normalização do serviço pode demorar ainda mais. Depois de meses de muita polêmica, foi sancionado hoje à tarde pelo prefeito de Porto Alegre o projeto que regulamenta o serviço de transporte privado, usado por aplicativos. A partir de agora, empresas como Uber e Cabify já podem operar legalmente na capital. Com a regulamentação, foram definidas normas gerais para a prestação do serviço, que é oferecido em Porto Alegre desde novembro do ano passado. Entre as obrigações das empresas estão o compartilhamento de dados de origem e destino dos passageiros e o tempo de cada viagem. A aprovação da nova lei vai passar agora pela regulamentação da IPTC, que deve fazer o cadastramento dos condutores e dos veículos. Estamos regulamentando para que as pessoas saibam de que forma o serviço deve ser utilizado, quais são as normas e a quem buscar. Caso, efetivamente, seus direitos sejam sendo contrapostos, novamente buscar a reparação. A lei também prevê o pagamento da TGO, a taxa de gestão de operação, que é mensal por veículo, e hoje equivale a R$ 73. Depois de um ano, a legislação vai ser revisada para corrigir pontos necessários. A previsão é de que em 30 dias a IPTC regulamente a lei. Participantes do programa Mais Médicos foram homenageados hoje na segunda amostra porto-alegrense de experiências médicas inovadoras da atenção básica. Atualmente, a capital conta com 110 profissionais no projeto. Realizado na usina do gasômetro, o encontro reuniu mais de mil pessoas entre especialistas, usuários do sistema de saúde e estudantes de medicina. As 15 melhores práticas deste ano na rede de saúde foram premiadas. Pancadas de chuva com trovoadas no sábado e sol no domingo. Assim fica o tempo neste fim de semana na região norte do estado. Em Caxias do Sul, não deve chover muito amanhã. A temperatura alcança os 26 graus. Em Passo Fundo, a máxima chega aos 27. O dia vai ter chuva passageira e algumas aberturas de sol. A previsão é a mesma para o noroeste, onde o calor deve ser mais intenso. A temperatura atinge a marca dos 30 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. No Vale dos Sinos, o projeto leva alegria e autoestima a pacientes com câncer. É daqui a pouco. Tempo firme em todo o sul do estado neste fim de semana. Amanhã o sol aparece entre poucas nuvens na região da campanha. Faz calor de 29 graus em Bagé. Em Pelotas, a temperatura chega aos 27. O dia vai ser de céu claro e pouca nebulosidade. Predomínio de sol e temperaturas em elevação também no litoral sul. No sábado, a máxima chega aos 28 graus em Rio Grande. O Papai Noel foi levar alegria às crianças do Hospital Santo Antônio, maior unidade pediátrica do estado. No Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, hoje à tarde ele conversou com os pequenos. Numa ação organizada pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS. Foram distribuídos 300 copos decorados. O castor Heitor, mascote do hospital, também divertiu a gurizada. E agora a gente mostra um projeto que busca elevar a autoestima de pacientes com câncer. Esse é o Faces da Beleza. Desde o início do ano, uma parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo e Campo Bom capricha no visual de dezenas de mulheres. É o que você confere na reportagem da TV Fevale. O projeto atende cerca de 30 pacientes, com uma única certeza. Fazer elas se sentirem da melhor forma possível. Acreditamos que essa atividade possa contribuir para que se sintam bem, para que tenham um momento de bem-estar e não pensem só naquilo que pode vir, né? Junto com as doenças, enfim. Se esse era o propósito, pode-se dizer que foi alcançado. Com o tratamento facial, além de, claro, muito carinho e atenção, as participantes tiveram uma tarde feliz. É importante, assim, porque ajuda muito a gente, né? A autoestima, tudo, né? Às vezes chega lá meio para baixo e elas te deixam muito bem. Hoje está um dia especial, uma tarde especial, né? Além de estar aqui com vocês, bonitas, sorrindo para a gente, a gente se sente feliz também, ficar com uma aparência melhor, né? Bazar dos Arteiros promove Natal criativo e solidário em Porto Alegre. O evento oferece presentes diferentes para quem quer fugir do consumismo natalino. Arte, música, artesanato e literatura são algumas das opções disponíveis. Parte da renda será revertida para projetos sociais. Os visitantes também têm a oportunidade de interagir com os artistas responsáveis pelos trabalhos, que vão circular pelo local. O bazar vai até 18 de dezembro na sede dos Cinde Bancários. O Rio Grande do Sul está ganhando papel de destaque na formação de profissionais de moda do país. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 50 formandos da área deram show ao lançar uma coleção que desafia o mercado pela usadia e criatividade. É um estímulo à formação de novos talentos e uma primeira amostra do que essa nova safra de especialistas em moda pensam para o futuro. Com o tema Como Nascem as Estrelas, os 58 acadêmicos do curso que se formam neste semestre tiveram a missão de desenvolver 10 looks, sendo que 4 foram produzidos e apresentados no desfile. É um trabalho que a gente faz ao concluir o curso e que a gente pode expressar toda a criatividade. Eu, por exemplo, fiz sobre o tricô, que é uma técnica super exclusiva no mercado. Então, cada aluno faz sobre o que gosta. E é um momento que a gente tem para fazer o que a gente bem entende. É bem legal, é bem bacana. O objetivo desse evento é justamente promover esses trabalhos finais dos alunos para o mercado. E uma curiosidade bem interessante referente a essa edição é que as coleções estão todas bastante comerciais, ou na sua maioria comerciais. Ou seja, elas têm esse apelo mercadológico. Isso é bacana também de perceber. O evento foi aberto à comunidade. Um momento de prestigiar novos talentos formados pela universidade e celebrar o esforço de cada um. Hoje, na nossa plateia, a gente sabe que tem os empresários locais, tem a comunidade em geral, tem os acadêmicos do curso de moda e de outros cursos, as famílias. É muito gratificante para nós estudantes ver nosso trabalho final aqui, apresentando para nossos familiares, nossas amigas. E todo esforço durante todos esses anos na faculdade é compensador quando a gente vê a coleção pronta. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau, tchau! 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 Segunda edição. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul. Boa noite.